É, um ano decisivo, muito importante para mim, pode ser um ano que vai talvez mudar o rumo da minha vida, mas eu vou continuar trabalhando, ainda tenho 19 anos, então tenho muito pela frente, tenho que aprender bastante também e vou esperar a minha oportunidade, quando ela aparecer eu vou tentar agarrar ela com as dentes. Professor Fábio Carilli veio assistir o jogo hoje, hein cara? Sim, sim, dá um incentivo a mais, né? Mas eu acho que isso você não se conquista só com um jogo, só com dois jogos, isso você se conquista no dia a dia, no treino, trabalho e dando resultado é o que importa. A gente passou por muita coisa, títulos, derrotas, então foi um aprendizado muito grande, eu devo muita coisa ao Corinthians nesses sete anos e se coroasse com a subida, com o título agora, seria, acho que nem nos meus melhores sonhos isso aconteceria, então é só coisa boa na cabeça. Meu grande sonho é entrar na arena com todos os torcedores gritando o meu nome, e fazendo um gol do título. Dá perto, hein? Se Deus quiser.